Fala pessoal, como eu tinha dito no vídeo passado, que a gente viu o presente da Alina, agora a gente vai ver o presente do Bruno, que é o vídeo da família, né? Pra você que não deu um nome pro nosso mascote, deixa nos comentários aqui um nome pra ele, tá? Como de lei, deixa aquele joinha pra ajudar a gente aqui, é muito importante, tá? Não esquece do joinha, o joinha ajuda demais nós aqui, tá? E segue lá no Instagram, seguir no Instagram também ajuda. Então assim, você que gosta do nosso trabalho aqui, gosta de ver o conteúdo que a gente vem trazendo, é só ajudar a gente nesse sentido, beleza? Bora pro vídeo então. Bom, o legal, por isso que eu falo, o Big Brother, como um todo, ele funciona do jeito que ele tem que funcionar mesmo, muito bom, né? Muito legal, porque tipo assim, você não vai pra lá com foto da família, né? Você não tem isso, né? Então assim, você tem que dar o sangue realmente nessas provas pra você, sabe, conseguir, assim, ver a família deve ser algo surreal, eles já estão confinados há muito tempo. O programa tá ali 5 dias de programa, né? 5, 6 dias de programa, mas eles estão confinados há muito mais tempo, sem acesso a celular, rede social, nada do tipo. Então assim, é uma barra você ficar longe da família pra você que é conectado com a família, né? Pra quem não é, beleza, mas a maioria é, né? E aí você ficar longe da família assim, assim, deve ser um barco. Então assim, lá você tem que dar o sangue mesmo, dar a garra pra ganhar a prova, tanto do líder quanto do anjo, que é onde você consegue ver sua família. Então assim, deve estar dando uma força pra eles nesse exato momento, tanto pra Aline quanto pro Bruno, tá bom? Então nesse vídeo eu não vou ler os comentários, mas não esquece, deixa os comentários aqui. No próximo a gente vai ler ali o da Selma Moraes, acho que é isso, tá? Perdoa se eu errei o nome. Até o próximo vídeo.